Pessoal, duvido que vocês saibam o que eu comprei pro meu carro O tempo tá muito frio galera, eu comprei algo pra ajudar o meu carro aqui Eu comprei da China, foca aqui Se o pessoal da China tiver mandado um areia pra mim, nós vamos descobrir junto, bora lá A embalagem é pequena né, vamos abrir aqui, ainda tá lacrado Galera, eu compro tanta besteira pessoal Eu mesmo reconheço que eu compro umas coisas sem futuro Mas eu achei tão bonitinho E aí esse povo tá quase se acabando de rir aqui de mim aqui do que eu comprei Ela nem sabia que eu tinha comprado isso aqui Mas a embalagem deles é boa viu Foca em mim que aí você é no dente Já abri um pouquinho Acho que, caraca, embaixo boa Pronto, aí, foca pra cá Ainda não dá de saber né Parece uma almofada pro carro Mas não é Galera, é sério Eu tenho que desinstalar os aplicativos da Shopee Dá lá na expressão do meu celular Olha só aqui Tcharam Vocês não sabem pra onde é que é isso aqui não né Vou mostrar pra vocês Olha, eu tenho um bracinho Bota dentro do bolso Ah, é verdade Dá pra botar no bolso Ai pai Vamos lá Entra rapaz Ó Ó, o tempo tá frio Pelo menos a manopla do campo vai ficar quente Ó, e não atrapalha Passar Olha Jô, dá até pra dar um nozinho aqui Deixa eu esperar aí Não, fica feio com nozinho Melhor solto né Ó, se liga só Deixa eu mostrar aqui no ângulo aqui de frente pro pessoal Vai pra soltar Vou soltar aqui a segura Se liga só Vamos lá Tá em neutro Primeira Segunda Terceira Quarta E quinta Passar perfeitamente ó Nunca mais a manopla vai ficar sentindo frio Galera Parece até zoeira Mas quando eu vi galera Eu não me contive não Eu tenho que comprar Eu tenho que instalar esses aplicativos No meu celular Porque eu compro muita besteira É Comprei Achei mimoso hein galera Eu achei bonito viu O que que vocês acharam? Diz aí nos comentários Que é Que é besta sem utilidade É Mas Cá entre nós É mimoso demais viu Galera Era só isso Só pra mostrar Alguma zoeira aqui No Aqui no Na nossa Rede social Se você tem gostado Se você gostou viu Se inscreva no canal Comece a seguir aqui No facebook Que ajuda muito aqui A gente a desenvolver conteúdo Sempre eu estou produzindo conteúdo Pra vocês As vezes é um Conteúdo engraçado E muitas das vezes Também são conteúdos didáticos Que eu muitas das vezes faço conteúdo Ensinando vocês a mexer em moto Ou em carro É o que aparecer aqui Valeu pessoal Tchau Tchau Obrigado.